Música E falem molecadinha tudo beleza aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o FIFA 20 aqui no canal Dessa vez iremos deixar o PES um pouco de lado pessoal porque sim tem muitos indícios e muitos rumores que demonstram que a EA Sports já conseguiu a licença da Libertadores para esse ano Bom é uma péssima notícia para quem curte PES né para quem ainda tem a esperança desse torneio chegar ao jogo porque se a EA de fato conseguiu o torneio sim Mano nunca mais teremos a Libertadores no PES também assim como a própria Champions League O vídeo que sairia ontem falando sobre o Pro Evolution Soccer 2020 e suas novidades ele ainda não ficou pronto porque eu perdi todos os arquivos que eu tinha salvo Então sim pessoal vou ter que adiar ele para amanhã beleza então hoje nós falaremos sobre o FIFA vamos tirar um pouco o PES do foco do canal E vamos falar sobre uma bomba que saiu nesses últimos dias e está agitando deixando a comunidade louca Só lembrando antes de tudo já deixa o seu like aqui abaixo também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola de tudo que for saindo de FIFA 20 e PES 2020 tudo até o seu lançamento beleza Então vamos lá sem perder tempo mas antes eu tenho um aviso para você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal quem não sabe tem muitas chances da Libertadores estar sim chegando ao FIFA 20 nesse ano Então fica até o final do vídeo que hoje você vai entender tudo melhor aqui comigo Primeiramente vamos falar se tem chances da Libertadores aparecer no PES 2020 Bom pessoal como vocês sabem nos últimos dias muitas pessoas estão pedindo demais a Libertadores no PES 2020 Bom quem não sabe pessoal sobre os humores que a licença sim da Libertadores estaria chegando no FIFA 20 Bom vamos falar no vídeo de hoje Desde outubro do ano passado o pessoal já havia sim adiantado que as chances da Libertadores chegar ao PES 2020 eram muito pequenas E também na época pessoal a Konami ainda estava em negociações com a Comebol E fãs desenvolvidas lá dentro pessoal lá internamente nas tratativas me falaram sim que existiam apenas 5% de chances da Libertadores voltar ainda no PES 2020 Na semana seguinte pessoal ainda em 2018 já havia sim colhido muitas informações de que a Libertadores estaria totalmente descartada do PES 2020 E logo depois pessoal passamos as informações para vocês e obviamente os fãs continuaram sim nutrindo esperanças que isso fosse acontecer E como no último vídeo do canal eu falei para vocês coisas que ficaram de fora do PES 2020 O próprio André Bronzoni descartou sim em entrevista para uma live para um canal do Youtube que sim a Libertadores segue totalmente descartada para o PES 2020 Então já que ele não vira no PES 2020 será que vira no FIFA 20 Manoel? Bom os humores estão fortíssimos nas redes sociais pessoal de que a Copa Libertadores da América estaria sim chegando ao FIFA 20 Bom primeiro vamos falar que durante a EA Play que aconteceu antes da E3 pessoal Produtores sim do FIFA afirmaram que eles anunciariam em breve uma grande novidade para os fãs da América do Sul Sim eles falariam sim pessoal eles confirmaram que tem uma grande coisa guardada as 7 chaves que eles sim irão anunciar em breve Muito possivelmente no mês de julho Bom só isso já foi o suficiente pessoal para que a comunidade fiffeira começasse sim a especular que essa tal grande novidade Seria sim a chegada da Libertadores e todas as licenças da Comebol Tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana também E bom pessoal eles tinham sim um bom motivo para acreditar nisso Em seguida pessoal diversos influencers de FIFA youtubers e até pessoas que movimentam blogs e informações de FIFA Começaram sim a se questionar sobre os produtores da EA quanto a essa possibilidade E o feedback nunca foi negativo pessoal eles sempre sim desconversaram Trocaram de assuntos e nunca afirmaram que a Libertadores está descartada para o FIFA 20 Agora em todas as redes sociais pessoal os rumores estão fervendo e dando sim até certo que a licença chegará sim já no próximo FIFA 20 Para algumas pessoas pessoal é apenas uma questão de saber quando a Libertadores será anunciada pela EA Inclusive é claro pessoas da própria Konami pensam dessa forma Que sim já está tudo certo entre EA e Comebol E segundo outra informação pessoal que partiu do Renan Galvani que vocês já estão com um tweet dele na tela pessoal que diz o seguinte Abre aspas Acaba de chegar uma informação para mim que ano passado a EA tentou um acordo com a Comebol Mas desistiu pelo fato de muitos times serem exclusivos da Konami Resumindo a competição já está aberta a conversas e teve contato com a Konami e EA Resta saber se houve acordos para algum dos lados É claro que nós já sabemos que a Konami não fechou com a Comebol a licença dos seus torneios licenciados Pessoal isso infelizmente não aconteceu Então resta dúvida Será que a EA Sports conseguiu essa façanha? Será que sim eles pagaram? Porque como vocês sabem né pessoal a única coisa que implicava a Konami de fechar com a Comebol as licenças dos torneios Era sim o valor que estava sendo pedido Porque sim muitas pessoas disseram que era um valor altíssimo e que ia além dos planos da Konami A Konami sim tentava reduzir ao máximo esse valor porém sem sucesso Então não teve acordo para o PES 2020 Então sim pessoal como vocês sabem eles estão abertos a negociação Não estão licenciados em nenhum jogo Então sim portas abertas para a EA E como vocês sabem também pessoal dinheiro não é problema para eles Porque eles são uma empresa multimilionária Então sim pessoal muito possivelmente o que fosse pedido pela Comebol eles iam sim arrebatar com um grande valor Então eu tenho certeza que as conversas entre EA e Comebol seriam bem mais amistosas do que a própria Konami Porque sim a Konami não tem tantos fundos assim numa empresa tão grande assim quanto a EA Sports Então é claro que se a EA Sports e a Konami e as duas empresas se interessarem pela licença do campeonato E dos campeonatos A EA Sports sai com grande vantagem nisso por realmente possuir mais recursos Por a sua equipe ser maior e pelo seu jogo ser mais mundialmente conhecido do que o PES por exemplo Então sim pessoal pelo que parece o FIFA 20 estará assim com a Libertadores Eu não sei velho vamos ter que esperar Bom o fato é que os indícios estão muito a favor da EA Sports e totalmente contra a Konami e todos os fãs de Pro Evolution Soccer Bom eu não sei eu não sei eu não tenho opinião eu sou bem neutro nisso porque eu curto os dois jogos Porém eu sei que se a Libertadores vinha ao FIFA basicamente vai ser o último talo de areia em cima do caixão da Konami né pessoal Porque a EA Sports possuiria a Libertadores, a Champions League, a Primeira Liga, a La Liga, a Bundesliga Todos os maiores torneios do mundo sem falar da própria Copa do Mundo né Que pertence a FIFA e a Konami com tudo genérico Então acredito sim que se isso acontecer cara é a cartada final para a EA Sports mano meio que enterrar de vez a Konami em questão de licenciamento Porque ganharia um grande público aqui na América do Sul mais do que já tem né Porque ter a Libertadores é algo muito interessante e interessaria até os brasileiros mesmo não tendo o campeonato brasileiro no game Então ter sim a Libertadores faria assim com que os brasileiros gostassem sim mais de jogar os motocarreiras com as equipes aqui da América do Sul né pessoal Coisa que não é nem um pouco atrativa atualmente no FIFA 19 Então sim pessoal deixa aqui nos comentários o que você acha Será que o FIFA 20 virá com a Libertadores? Eu realmente agora estou começando a achar que sim Depois de tantas pesquisas e de tantos indícios a favores da EA Sports Eu realmente acho que isso está para acontecer Deixa aqui nos comentários a sua opinião Também não esqueça de deixar o seu like E também de se inscrever no canal Porque daqui para frente eu vou postar vídeos todos os dias É que ontem realmente foi feriado Meu dia foi um pouco mais corrido No sentido de que eu tentei tirar uma folga né pessoal aqui do canal Porque sim eu estou postando vídeos todos os dias Ontem foi feriado Então eu tentei sim tirar uma folga Fazer algo diferente Mas até o resto da semana Prometo que terá vídeo direto Até domingo Então fica ligado Entra no canal todo dia Para ver todos os vídeos aqui do canal Então ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Falou Tchau 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 Tchau